Sim, sobre Vladimir Putin ainda, Putin conseguiu angariar o apoio de grupos de esquerda que acreditam que ele representa o legado da União Soviética, também conseguiu a adesão de grupos de direita nos Estados Unidos, na Europa e aqui no Brasil com a imagem de conservador como defensor da família, dos bons costumes. O que o senhor tem a dizer a essas pessoas que acreditaram nessas histórias? Ah, o senhor já praticamente respondeu, são histórias. Desculpa para o boi dormir, sabia, porque a Federação Russa é herdeira da União Soviética, mas desde 1991 não tem nada, nem ideia de construção do socialismo, o capitalismo com rosto humano, nem a prática. É o capitalismo feudal com um círculo próximo ao presidente, praticamente saqueando o seu próprio país através dos recursos naturais e vendendo esses recursos para o Ocidente. Aproveitando, corrompendo alguns políticos, que abertamente, como ex-chanceler alemão, ex-primeir-ministro francês, como ex-chanceler da Áustria, trabalham para o governo russo. E a imagem de conservador de Putin? A imagem de conservador é a mesma história. A pessoa que tem filhos das várias mulheres e que os próprios russos não conseguem numerar quantas famílias ele tem, a pessoa que manda disparar 10 mísseis balísticos contra a cidade de Odessa, no sábado, na véspera da Páscoa, e quando mata uma família, a mãe, a avó e a criança bebê de três meses, em Odessa, no prédio residencial, e depois vai para a missa, vigília noturna, fazê-la assinar da cruz e segurar a vela, desculpa, eu só posso responder para negar todas as críticas da russofobia. Os ucranianos lembram ainda os versos do Maximilian Voloshin, de 1921, depois do golpe bolshevique, depois de todo o terror do comunismo militar, que falou naquela primavera, o Cristo não ressuscitou. Com isso, então, a gente... E tui visnoi Christos na váscrição. Eu vou repetir essas palavras porque não combinam essa imagem que a propaganda russa quer mostrar para o mundo todo e promove com a realidade e com aquilo que o governo está fazendo, com essa agressividade que nós não vimos desde a Segunda Guerra Mundial. Diogo, a cidade de Kiev, a cidade de Kharkiv, a cidade de Odessa não foram ocupados por ninguém e não foram bombardeados desde a Segunda Guerra Mundial. Última vez isso aconteceu há 80 anos.